Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu sou Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É RB Leipzig e Real Madrid. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Definido, escalado. RB Leipzig tá pronto pro jogo. Golaxi no gol. Simakam vai jogar com o urbano miolo da zaga. Kemper vai ser titular com o Lyme no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Começa o EFA Champions League. E bola rolando pra eles na primeira rodada da fase de grupos. Rodrigo. Rodrigo. Chega firme, limpo e tira. Faltou um pouquinho. Lateral. Bola pro Benzema. Intercepta e mata o ataque. Conduz bem já no campo inimigo. André Silva. Courtois pegou. Bola sensacional. Vilani, ele salvou o time. Bola complicadíssima. Cobrou. Manda na área. Defendeu o goleiro. Vendê. Vendê. Vinícius Júnior corta pra dentro. Budrich. Belo desarme. Acaba o perigo. Orban. Orban. Leimer. 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 Conduz na moral pro ataque. Pra fazer, pra passar na frente. Dani Olmo. Que defesa. Que defesa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Campo. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Vem pressando o ataque na saída. Campo. O RB Leipzig. Gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Modric. Rodrigo. Casemiro é acionado. Karim Benzema. Vai ganhando o campo. Real Madrid. Bola pro Benzema. Pode fazer pra desempatar. Salva grande chance. Desvia. Dani Olmo. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. André Silva. É gol. Gol. Sai o zero do placar. Caiu. Gol de quem já tava martelando algum tempo, amigo. Tava sim. Milani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. A finalização veio no canto que tava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensiva. Eu confirmo. Placar um a zero. Luka Modric. O Real Madrid. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado pro outro. Pega na trave. Pega na trave. Pega na trave. Cobrou o curdinho o escanteio. Modric. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Lime. André Silva. Bola por cima. Boa visão. O passo é cortado. Tentado o Real Madrid. Campo. Campo. Se estica o goleiro e faz a defesa. Atenção, bola curtinha por ali. Ele corta pra dentro. Bom corte. Leu bem o lance. Vinícius Júnior. Tony Kroos tem a bola. Lá vem o Real Madrid no ataque. A jogada parecia boa. Não foi desta vez. Leimer. Eles vão rodando a bola lá atrás de bem pé. Ganhando. Jogando na segurança. Ligado. Corta o passe. Karim Benzema. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado pro outro. Esse é Vinícius Júnior. Toma a bola dentro da área. André Silva. Dani Olmo. Elas perdem a bola. Benzema com ela. Benzema com ela. Carregando. Descendo pro ataque. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Campbell. Chega bem na área e corta. Modric. Benzema tem a menina. Luka Modric. Bola medida. Olha só. Nas costas da zaga. E não conseguem dar sequência ao lance. Nuncuncun. Dani Olmo. Vai carregando no ataque. Ele protege. Tem pressão. Modric. Benzema tem a menina. Bola de pé em pé pra tentar envolver o adversário. Posse de bola do RB Leipzig. Falta pros merengues baterem. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Bola cruzada na área. Gol. Do Real Madrid. Que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo. Vilani. O Real vai pra cima. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Gol. 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 O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. O RB Leipzig tira a bola. O RB Leipzig tira a bola. Tenta espaçar a defesa. Eles recuperam a posse da bola. campo. Eles ficam com a bola. Dani Olmo Segue conduzindo no ataque Antecipe, corta na área Modric Trabalha Carvajal Rodrigo Benzema tem a menina Vem Benzema, carregando a bola Terço final, campo de ataque Intercepta o passe na hora H Heinrichs? Dividida, limpa, na bola retoma Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade Segue com a bola no ataque O ataque vinha com perigo A defesa retoma Dá pra sair o contra-ataque Posse de bola perdida Falhou o contra-ataque que parecia bom Arbitragem indica Dois minutos mais de bola rolando Modric Recebe Modric Luka Modric Karim Benzema Benzema tem a menina Rodrigo Rabisco Passou de passagem Falhou a marcação ali Bola roubada Atenção Tá aí O apito final do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais bola rolando Tony Kroos Campeão do mundo Mostrou tudo que sabe No primeiro tempo, Caio Mostrou poder de decisão, Vilani O gol de empate Foi importantíssimo E deixou o time Numa condição melhor Pra correr atrás da vitória No segundo tempo Começa o EFA Champions League Bola rolando pra eles Na primeira rodada Da fase de grupos André Silva André Silva Champions League Com bola rolando Segundo tempo Valendo a primeira rodada Da fase de grupos Rodrigo E o time se manda Para o ataque Benzema Kevin Campo Campo Jusko Givarjo A batida Para o gol Gol Mais um no jogo E eles estão com um chicote Na mão de novo Comandando o placar Nesse gol Eu destacaria O posicionamento Tava no lugar certo Na hora certa E a queima-roupa Não tinha como perder E começa o Real Madrid No centro Vai perdendo por um gol Rodrigo Benzema tem a menina Toni Kroos Vinícius Júnior Recebe Bodrit Kroos Benzema Bodrit recebe Benzema Gol Para empatar o jogo Que resposta rápida É Laika Caio Nesse replay A gente vê Como eles tiveram Paciência Para rodar a bola Até encontrar o espaço E não era fácil Finalizar Com a marcação em cima Foi um gol De muita habilidade Tudo igual Novamente Jogo para ele Apertado Frenético Hein, Riggs? Vai descendo Ganha campo Kempel recebe O RB Leipzig Tira a bola Tenta espaçar a defesa Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou Gol da bola Olha a estatística Aí na tela Vilani Uma porcentagem De posse de bola Muito equilibrada Para os dois lados E o melhor É que não está sendo Um jogo só de marcação Não Está todo mundo Buscando o gol Querendo desempatar A partida Se antecipa bem A Laba Corta Vinícius Júnior Desce com a bola Dominada Bola para o Benzema Chega bem Na área E corta Vai ganhando Campo Real Madrid Esquenteio Chance Para passar A frente No placar Substituição No Real Madrid Bateu Por cima Na área Gol Adivinha É do Real Madrid Olha aí o replay Escanteio cobrado Para a área E que boa Cabeçada Do Benzema Pegou muito bem E correu Para o braço Belo gol 3 a 2 No placar A bola Volta Rola O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Impedimento marcado Tinha que esperar Um pouquinho mais Para partir Elas perdem A bola Desce com opção Para o passe A torcida Se levanta Quero chute Chega junto Para bloquear A finalização Cross Henrits Desarma bem Sem falta Na área Vem descendo Vinícius Júnior E já tem Recuperação Na posse De bola Fica no meio Do Camingo O passe Do Hazard É agora Para empatar Olha só Para fazer Gol Que isso Que voleio Que ele acertou Golaço Alá Caio Ribeiro Eu me lembro Caioba Bons tempos Eu gostava De fazer gol De voleio Mas nada Se compara Ao ídolo Bebeto Volta Equilíbrio Tudo igual Novamente Benzema Controla o ritmo Aguarda os companheiros Foi bem Intercepta o passe Acaba com o ataque Vinícius Júnior Vem Benzema Carregando a bola Terço final Campo de ataque Perde a bola Acaba a chance Do ataque Dá para encaixar O contra-ataque Quero ver É esse canteio Chance de passar A frente No placar Tá tudo igual Atenção Sangue novo No Leipzig Em vez do cruzamento Esquenteio curto Passa Interceptar Defendeu Tem rebote Oportunidade Desperdiçada Oh meu pai Olha aí o número De finalizações Vilani Tá claro Que as equipes Não estão contentes Com o empate E parece que vão Lutar até o fim Pra buscar a vitória O jogo tá bom De assistir Vai conduzindo a bola E é pra passar A frente Desarmou Para acabar com o sufoco Substituição Real Madrid Recorre ao banco Escanteio curto Tony Cross Cross com a bola Pode fazer Pra desempatar Fica na marcação Manda o perigo Pra longe E concorre Chega firme Limpo e tira Roda uma bola De pé em pé Com paciência Querendo pular A frente No placar Benzema Gol Barba, cabelo e bigode Na conta dele Retrick é dele Vamos dar uma olhada Nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga E o Benzema Mostrou a qualidade Que tem de artilheiro Quando a chance aparece Perto do gol Ele não perdoa E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá pra expulsar Uma reação, Vilani Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Protege Tem marcação Campbell Estão no campo inimigo Minutos finais Quero ver Vem a luta Pelo empate André Silva Gol No finalzinho Leipzig empata Que gol importante Pra garantir o resultado Essa bola entrou muito Gente ao cabeção Sem nenhuma chance Pro goleiro Sem nenhuma chance Vilani Bela finalização 4 a 4 E os caras estão jogando Até a última Cota de suor Prende a bola Prende a bola Prende a bola Arrasada Espera por alguém O RB Leipzig Tem arremesso Kempel Dani Olmo Palmas pra ele, cortou bem o passe Cross Zini Júnior tá com ela Rodrigo O RB Leipzig retoma a posse da bola Protege, tá sob pressão André Silva Gol Sem tempo, irmão No finalzinho do jogo Vem a vitória, Caioba Vem sim, Buga Falta muito pouco tempo Deve ter sido o gol da vitória Tic tac, tic tac, o relógio passa rapidinho São 40 minutos da segunda etapa Vamos pro jogo Tem mais bola pra rolar Fim de partida dramática Tão na frente Mas não pode bobear, quero ver Benzema Modric Intercepta o passe na hora H Dani Olmo Raidara Olha a bola enfiada É agora Pra ampliar Que defesa é essa? Defesa que se essa bola entra Seria a derrota da equipe Preferiu a bola curtinha Olha só Pra fazer Na bola Limpo Na moral Desarme Salvador Subiu a placa 5 minutos Luka Modric Tem jogo ainda Finalzinho Eles descem pra tentar um empate Bom Interceptação Ele leu bem a jogada Tenta proteger Usa o corpo Em combate Ele protege Bola enfiada Olha só Ótima A bola enfiada Gol Do RB Leipzig Olha aí o replay O gol sai depois dessa enfiada de bola Na medida E cara a cara Encaixou um vé no chute colocado Pra balançar a rede E o placar aponta 6x4 1x7x0 Quer dizer É futebol 6x4 É isso mesmo Vinícius Júnior Benzema Agarra e não larga o goleiro Sem dificuldade Tá aí O apito final e um começo promissor 3 pontos na bagagem Na fase de grupos O Caio É assim que se começa uma UEFA Champions League Vilani Buscando a vitória desde a estreia O placar é merecido Grande estreia deles no grupo Começa a UEFA Champions League Bola rolando pra eles na primeira rodada da fase de grupos André Silva Dani Olbo Que defesa Sobra toque de bola O que falta é espaço Tem que ter paciência André Silva E aí O que falta é espaço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.